Olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira de Química e nesse canal eu produzo vídeos que vão ajudar concurseiros que possuem dificuldades em Química em nível de ensino médio. Então, se esse é o seu caso, se você não lembra mais de nada ou não lembra quase nada do que viu em Química no seu ensino médio, mas você vai precisar prestar uma prova que tem Química em um concurso público, então aqui é o teu lugar. Se inscreve no meu canal agora, clica ali no sininho, não perde os meus vídeos, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Além disso, eu produzo vídeos que vão te motivar nos estudos e vão aumentar a sua produtividade. Eu trato sobre motivação, organização, concentração e memorização, então não deixa de se inscrever no meu canal, certo? Então, vamos lá para a nossa maratona de resolução de exercícios de Química de provas passadas para o cargo de técnico de Operação Júnior. Se você vai prestar para esse cargo e ainda não se inscreveu na minha lista, você está marcando bobeira, vai lá no quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação, deixe seu e-mail que você vai baixar materiais exclusivos para esse cargo que vão te ajudar muito, tenho certeza. Você também pode clicar aqui embaixo na descrição, tá? Para se inscrever na minha lista. Então, vamos lá para a questão 27 da prova 13 que caiu em 2009. O gás natural tem sido amplamente utilizado como combustível para a produção de energia. O metano, CH4, um gás inodoro e incolor, é um dos seus principais constituintes. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está definindo o que é gás natural, que é composto por metano. A combustão completa do metano é representada pela seguinte equação química. E aí, ele dá a equação... Vamos só ver se está balanceada. Duas moléculas de oxigênio, né? Então, somando de átomos de oxigênio aqui, a gente tem 4 átomos de oxigênio, 4 O's. Aqui do lado direito, nós temos 2 aqui e mais 2 aqui, ou seja, tem 4 oxigênios desse lado também, balanceado o oxigênio, certo? Carbono tem um aqui, outro aqui, também está balanceado. Hidrogênio tem 4 hidrogênios aqui e 4 aqui também está balanceado. Então, esta reação está balanceada. A respeito, a esse respeito, considera as afirmações. 1. O metano é um hidrocarboneto da família dos alcanos. Então, se você está com dúvida nessa questão, significa que você precisa relembrar nomenclatura de hidrocarbonetos, certo? Porque está correta. Então, esta aqui é verdadeira. Eu vou marcar, porque realmente o metano, que é o CH₄, ele só é composto de carbono e hidrogênio em ligações simples. Então, ele é da família dos alcanos, certo? 2. São liberados 1 mol de CO₂ e 2 moles de H₂O a partir da queima de 16 gramas de CH₄ na CNTP. Gente, quantos mols equivalem a 16 gramas de CH₄? É só fazer a conta. Que conta? Eu olho na tabela periódica qual é a massa atômica do carbono, é 12, e a massa atômica do hidrogênio é 1. Como tem 4 hidrogênios, vai somar tudo, 12 mais 4 dá 16. Ou seja, cada 1 mol de CH₄, eu tenho 16 gramas. Ou seja, ele queimou quanto aqui em mol de metano? 1 mol. Ou seja, ele utilizou exatamente a proporção estequiométrica dessa reação. E aí, ele foi bonzinho, porque ele diz que libera 1 mol de CO₂ e realmente libera 1 mol de CO₂ nessa proporção. E 2 moles de H₂O realmente libera 2 moles de H₂O. Então, está correto também. 3. A reação pode ser classificada como endotérmica? Não. Não. A reação endotérmica, ela tem a variação de ΔH, de entalpia, a endo, ela é maior que zero. Ela é positiva. A endotérmica, a variação da entalpia é positiva. Aqui, a gente está vendo que é negativo. Ou seja, se é menor que zero, então é exotérmica. Então, esta daqui está falsa. Essa é falsa. 4. O gás natural é também conhecido e comercializado como GLP, gás liquefeito de petróleo. Não, gente. O gás natural é o metano, é um gás inodoro e incolor. O GLP, ele é um composto de butano e propano. São dois hidrocarbonetos também, mas são hidrocarbonetos que têm propano, 3 carbonos, e butano, 4 carbonos. Então, esta daqui é falsa. Eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês algumas características do GLP. O GLP é um combustível derivado do petróleo e obtido por destilação ou por separação do gás natural. Seu estado natural é o gasoso. Essa imagem aqui tem essa nuvenzinha aqui. Ele se liquefaz quando submetido à pressão, ou seja, quando ele é colocado no botijão de gás, ele vira líquido. Ele se transforma em líquido, não vira, ele se transforma em líquido. E tem uma região ainda ali que ele está no estado gasoso, por questões de segurança. Ele não tem cheiro e é odorizado como item de segurança. Então, esses dois gases aqui, o butano e o propano, que são o GLP, eles colocam uma substância para a pessoa poder sentir o cheiro. Então, o cheiro característico de quando está vazando o gás. E aí, a pessoa percebe que realmente está vazando o gás. Senão, não tem como perceber, porque esses dois gases não têm cheiro. Ele é conhecido popularmente como gás de cozinha e é um combustível nobre, de queima limpa, de alto poder calorífero e grande rendimento. Certo? Bom, é isso tudo aí. Eu vou ficando por hoje. Se você tem algum comentário, eu queria que você deixasse aqui embaixo. Se você entendeu, se você não entendeu, deixe seu comentário que eu sempre respondo. Você sabe, né? Eu sempre respondo. Então, é isso aí, gente. Não se esquece de acessar a quimicaparaconcurso.com barra técnico de operação. Se você ainda não se inscreveu na minha lista fechada e vai prestar para esse cargo, você está marcando bobeira. Porque eu estou separando materiais exclusivos para quem vai prestar esse concurso e vão te ajudar muito. É isso aí. A gente se vê amanhã. Obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Até mais. Tchau.